Boa noite, pessoal! Estamos ao vivo mais uma vez aqui na nossa sessão científica da LAFES, nossa liga acadêmica de fisioterapia esportiva da UNEB, da Universidade do Estado da Bahia, e hoje é um dia mais que especial. Vocês vão estar hoje como um dos maiores fisioterapeutas do Brasil, e isso não é de verdade, de coração, não é exagero, e não é porque também ele é um grande amigo meu, e eu estou muito feliz de tê-lo aqui, doutor Flávio Brick. Só para vocês terem uma ideia, eu já falei isso para ele, mas eu acredito que nossa amizade começou há pouquíssimos anos, acho que quatro, cinco anos atrás, e eu tinha uma necessidade, e o tempo inteiro eu o caçava para onde ele estivesse para assistir as aulas dele. E hoje eu tenho o prazer de ser um grande amigo dele e também dividir, ser colega de turma de alguns cursos que a gente faz junto. Certamente, quando essa pandemia terminar, a gente vai continuar sendo colega de turma. Então, Flávio, primeiro, de novo, eu te agradeço de coração, eu tenho certeza que não só os nossos ligantes, mas todo mundo que vai me acompanhar agora, certamente, vai me dar vida aí com sua presença. E, enfim, eu queria agradecer de coração mesmo e dizer que vai ser um prazer te assistir aqui. Fique à vontade, a casa é sua, hoje é bate-papo, é reunião científica que você pode ficar à vontade aí, viu? Show de bola, Ivan. Obrigado, obrigado pela oportunidade. Você é meu irmão de pouco tempo, a gente não é irmão de sangue, a gente é irmão de pouco tempo, a gente, como você falou, não se conhece há muito tempo, mas a admiração é recíproca. Eu adorei, obrigado pelas palavras, me senti lisonjeado. O Marivão exagerou um pouquinho, vocês têm certeza disso, mas é um cara aí que, assim como eu, a gente gosta muito da fisioterapia, então a gente teve uma afinidade muito boa de cara. Eu agradeço aí as palavras, a sua amizade, a oportunidade. Em breve estaremos em mais cursos juntos, assim que isso vai acabar também uma esbaladinha também, coisinhas boas da vida, não só de estudo. Mas, brigadão aí pelas palavras, pela oportunidade, você sabe que você pode contar sempre comigo. E a admiração é recíproca, você é referência, a gente se conhecia muito por rede social e tal, e a partir do momento que a gente se encontrou, a relação foi ótima, a partir do momento que a gente se conhecia. Você é irmão, gosto muito de você, obrigado pela oportunidade. Espero agradar aí a turma que esteja aí, que estão aí conosco. Então, pessoal, boa noite. Me chamo Mariana, eu sou diretora de comunicação da LAFES, vou estar aqui mediando essa live com o professor Dr. Flávio Brick, e qualquer dúvida, qualquer pergunta, pode deixar no chat aqui no YouTube, que após a explicação eu vou estar lendo aqui para ele, para ele poder sanar a dúvida de vocês, está certo? Então, boa noite. Obrigado, Mariana. Vamos lá, pessoal, como o professor Arivan falou, a nossa ideia aqui é bater papo. Então, eu trouxe aqui uma aulinha para a gente bater papo, e vocês fiquem à vontade para parar, perguntar, criticar, duvidar, tudo é válido. O importante é a gente acrescentar um pouquinho aí hoje, tanto eu para vocês, quanto o contrário. Vou falar um pouquinho de impacto femorocetabular, uma doença que eu particularmente gosto, gosto de estudar, quando a gente já vai para a literatura, a gente vê aí que o impacto é uma doença, ou algo parecido com o impacto, foi descrito aí há já bastante tempo. O professor Arivan aí, ele tem mais ou menos a meia idade do que eu, quando a gente se formou, o impacto estava nascendo na literatura. 2003 foram os principais estudos aí que nortearam o nosso raciocínio a respeito do impacto. Mas quando a gente olha aí na literatura, a gente tem relatos de 1936 com algo que se parecia com o impacto. Só que a grande diferença, a grande mudança que teve... Vocês estão vendo minha tela? Estão vendo, né? Sim, sim, sim. Está tudo normal. Ah, não, beleza. Fiquei na dúvida aqui, desculpa. Obrigado, Ivan. Então, a grande questão, ou na verdade, o grande marco aí do estudo do impacto femorocetabular foi o professor Ganza, em 2003, que publicou esse estudo. Então, até então, eu, em 2003, estava me formando, não sei, Ivan, acho que é próximo disso. Eu estava me formando e tinha aí uma doença nascendo, junto com o fisioterapeuta Flávio, nascendo todo mundo junto. O impacto femorocetabular. Eu tenho hoje 17 anos, vou para 18 anos aí de formado, e o impacto tem praticamente a mesma idade do que eu de formado. Então, eu costumo dizer que o impacto é igual a mim. A gente não sabe nada. A gente é adolescente, a gente tem 17 aninhos, desbravando ainda o conhecimento. E o professor Ganza, em 2003, ele publicou esse estudo aí, muito legal, um estudo bem interessante, que ele descrevia a patobiomecânica do que seria o impacto. Então, ele colocou aí no título, o impacto femorocetabular, a causa da osteoartrite, a osteoartrose do quadril. Então, ele descreveu pela primeira vez duas alterações ósseas que poderiam levar em alterações do labrum e da cartilagem, e isso degenerar, degradar, destruir a nossa articulação de maneira precoce. E o professor Ganza escreveu duas alterações anatômicas, ou seja, duas alterações ósseas, uma no fêmur, a outra no acetábulo, que daria um impacto, que talvez o termo mais correto seria impedimento, porque não é um impacto, ele é uma limitação, ele impede que ocorra o movimento a partir de lá, daí, desse contato. E esse contato dessas duas estruturas ósseas trariam aí limitação de movimento, degeneração de labrum, de cartilagem e desgaste precoce. O que seria mais ou menos o impacto? O impacto femorocetabular, ele seria uma alteração no fêmuro e no acetábulo. Então, se a gente olhar aqui, aqui seria um quadril normal, nós estamos olhando de cima, uma vista axial, e vocês observam aqui o acetábulo, e nessa situação aqui, vocês observam que o acetábulo é maior do que deveria ser, ele tem um excesso de cobertura, uma sobrecobertura acetabular, o que a literatura chama de píncer. Da mesma maneira, uma alteração no fêmur, pode ter uma alteração no fêmur, uma alteração na transição cabeça-cola, vocês observam aqui que no normal existe aí um côncavo, uma concavidade aqui nessa região, enquanto que no impacto do tipo cão, ou seja, uma alteração óssea na junção cabeça-cola, você tem um bump, uma saliência óssea, denominada cã, em português é o cã-mê. E tem um impacto do tipo misto, que nada mais é do que a associação dos dois. Ou seja, o que é o impacto? O nosso quadril deveria ser assim, e ele tem uma alteração ou no acetábulo, ou no fêmur, ou em ambos, que traria naturalmente aí um contato precoce entre dois ossos. Por exemplo, quando a gente roda e flete o quadril, a gente aproxima essa região da transição cabeça-cola do acetábulo. Se você tem um acetábulo maior, ou uma saliência óssea aqui no fêmur, esse contato vai ocorrer mais cedo. Perfeito? As alterações do tipo pincer são mais comuns nas mulheres, enquanto que é do tipo câmer, mais comuns nos homens. Certo? E o misto é o mais comum em geral. É o que a gente vai mais ver no nosso dia a dia clínico. O que seria o pincer, então? O pincer é uma alteração do acetábulo. Reparem no início da imagem, logo agora, eu vou voltar, reparem no início da imagem, um excesso de cobertura. O acetábulo é maior do que deveria ser. E qual é o problema? A partir do momento que você flete o seu quadril, você naturalmente aproxima o colo do acetábulo, isso é normal, todos nós temos essa limitação óssea, mas ela ocorre geralmente em 120 graus. Quando a gente pensa numa alteração que aumenta a cobertura do acetábulo, essa colisão, esse impedimento, esse impacto, que talvez não seja a melhor tradução, ela ocorre fazendo com que a gente tenha aí uma compressão, um estesalhamento do ladro. Então, a alteração do tipo pincer, ela limita nosso movimento, principalmente de flexão, adução e rotação medial, assim como o CAM ou CAM-E. O CAM, então, é essa alteração que vocês vão ver no início do vídeo, um bump e o osso, eu vou voltar, uma alteração, uma saliência óssea entre a transição cabeça-cola, e da mesma maneira, você vai ter colisão, impacto e impedimento, e isso, com certeza, vai degenerar a sua cartilagem e impactar e comprimir e desluvar o seu labrum. Observe que a lesão do tipo CAM, ela, mais do que impacto, ela vai descolando a cartilagem, ela vai cisalhando sobre o labrum, tem algumas alterações particulares, vamos chamar assim. Ok? Então, eu mostrei pra vocês o CAM e o pincer, e o mais comum, eu já disse, que é a associação dos dois. Perfeito? Da onde vem o pincer? O pincer, que é um excesso de acetábulo, ele pode vir de três gênesis. A retroversão do acetábulo, ou seja, o nosso acetábulo é naturalmente virado pra frente, em algumas pessoas, por alteração anatômica, ele é virado um pouquinho pra trás, a retroversão acetabular, e aí, naturalmente, existe um impacto na parede anterior do acetábulo. A coxa profunda e a produção acetabular estão muito associadas aí a mulheres no climatério com osteopenia, ou seja, uma fragilidade óssea, que a cabeça do fêmur começa a migrar pra dentro da cavidade abdominal. Se ela cruza, se o acetábulo cruza, se a cabeça do fêmur empurra e o acetábulo cruza a linha ilio-isquiática, é chamado de coxa profunda, e se a cabeça do fêmur também passa, ou seja, o acetábulo já passou e agora passou também a cabeça do fêmur, a gente chama de produção acetabular. Importante a gente ressaltar que a retroversão nada mais é do que uma versão diferente, ou seja, se o acetábulo tem o mesmo contingente, já a coxa profunda e a produção acetabular faz com que muitas vezes aumente essa cobertura e muitas vezes a gente tem limitação. Pois não? Licença, o slide está travando, não passou. Não passou? Vocês estão vendo um slide escrito retroversão, coxa profunda, essas coisas? Não? Não, não. Opa, calma aí então. Está passando agora ou não? Não, continua travado. Deixa eu interromper e vou começar de novo, tá? Vocês viram as imagenzinhas, os videozinhos, pelo menos ou não? Não, não. Ah, que triste, vou voltar tudo então. Então vocês precisam me falar isso, senão eu vou ficar aqui até amanhã, vou repetir tudo de novo. Deixa eu voltar lá. Calma aí, calma aí, o que que não tá aqui? Vocês estão vendo? Agora um videozinho rodando. Agora rodou o vídeo. Pô, maravilha, boa. Se der pau aí, me chama o quanto mais, senão eu vou ter que voltar tudo. As imagens são bonitas. Onde vocês pararam? Quais slides vocês pararam? Não foi no primeiro. Não foi nesse. Não, pode passar. Esse foi? Foi. Esse foi, sim. Foi? Esse não, não. Maravilha. Então eu vou mostrar para vocês tudo de novo. Esse é o pinça. Vale a pena, essa imagem é top. Vou voltar de novo, olha o pinça, reparem o nosso etábulo. Ele cresce, perfeito? De novo, mais uma, ele cresce. Ou seja, um excesso de cobertura. Na hora que você faz o movimento, flexão no caso, mas geralmente a flexão, a doção e a rotação medial associadas tem mais limitação, vocês observam que existe um impedimento, um contato precoce entre a transição cabeça-colo com o acetábulo. A lesão do tipo pinça, ela esmaga o labrum. Essa é a lesão do tipo pinça, uma alteração no acetábulo. E aqui é a alteração do tipo camer, ou cam. Reparem, transição cabeça-colo. De novo, aumento, um bump-osso, uma saliência, isso não deveria existir. E a partir do momento que você faz o movimento de flexão, na imagenzinha, você vai ter um impacto, um impedimento do movimento precoce. E vocês veem aí que da mesma maneira colídico de um labrum, mas é uma característica muito mais de cisalhamento. E vocês percebem que quando o camer entra lá no acetábulo, ele tende a fazer um cisalhamento na cartilagem, geralmente ele delamina, ele descola a cartilagem, uma lesão em onda, que a literatura chama. Então, essa é a alteração do tipo camer. Então, vocês viram que existe aí a alteração do pinça, do cam. Algum paciente pode ter uma coisa, outro pode ter outra. A maioria tem os dois associados. E vocês já entenderam que existe um contato precoce dessas duas estruturas, na verdade, desses dois segmentos, ósseo, fêmur e acetábulo, e pelve. E, naturalmente, uma limitação do movimento. E vocês viram, esmagando lá o labrum, delaminando a cartilagem, talvez uma causa de ocharthrite precoce. Então, está onde vem o pinça. Ele pode ser uma retroversão do acetábulo, que é aquilo que eu falei, nada mais é do que ele está virado mais para trás. O nosso acetábulo, ele é virado para frente, por isso que a gente chama de anteversão. E se ele tiver virado um pouquinho mais para trás, é uma retroversão. Se a gente pensar no acetábulo antirretrovertido, ele é o mesmo. Se você pensar que ele tem uma área de 10, ele continua com a área de 10. Só que ele está virado um pouquinho mais para trás. A coxa profunda e a produção acetabular é quando isso está muito associado a mulheres, o climatério, a osteopenia, a osteoporose. E, por falência ou fraqueza óssea, uma desmineralização junto a uma força de medial nos colos vários, geralmente, existe aí a migração do fundo, na verdade, do acetábulo. Repara, essa aqui é a linha do acetábulo. E vocês observaram que a linha do acetábulo, agora ela cruzou a linha ilio-isquiática, o que não é normal. O normal é aqui. O acetábulo está antes da linha ilio-isquiática, que é o nosso sinalzinho da lágrima. coxa profunda e a produção é a evolução. Passou o acetábulo e agora passou o acetábulo e passou a cabeça. A coxa profunda e a produção acetabular está muito associada à limitação de todos os movimentos do quadril. A retroversão, geralmente, você tem aumento da extensão e diminuição da flexão. Aumento da rotação lateral e diminuição da rotação medial. Então, são um pouquinho diferentes em termos biomecânicos. Continua vendo minha tela? Diz que sim, por favor. Acho que sim. Sim, sim. Está tudo tranquilo. Então, maravilha. Sigamos, então. A pergunta é, a retroversão, o pincel, a gente já falou, é retroversão ou é protusão ou é coxa profunda e de onde veio o can? O can, ele está muito associado a crianças que praticaram o esporte de maneira muito precoce. Então, tem estudos como essa visão sistemática que ela compara o quê? A evolução do can, a presença do can ou não de crianças, dividindo aquelas que participaram de esporte muito precoce e daquelas crianças que não participaram de esporte muito precoce. As crianças que são submetidas à prática esportiva, treinamento rigoroso quando são crianças, quando estão na sua idade e tem, aí a gente tem um esqueleto imaturo. Ou seja, a transição cabeça-cola é uma fise de crescimento. E essas crianças são submetidas às altas cargas, à sobrecarga decorrente do treino. E talvez, a literatura hoje é o que mais aceita, que a alteração do tipo can nada mais é do que uma sequela de uma doença que acontece na nossa adolescência, na nossa infância, que é a epizolise. Então, o can, aquela saliência, ela seria uma sequela dessa doença, chamada epizolise, que é o escorregamento do colo em relação à cabeça, no momento que, naturalmente, a gente tem fise de crescimento, isso aqui é aberto, ainda não fundiu, e o epizolise tem esses graus que vocês veem nessa animaçãozinha que nos ajudam a entender. O grau leve, um grau mais moderado, um grau mais tranquilo, um grau mais intenso e um grau mais severo. Então, a epizolise, ela pode passar desapercebida. Nossos filhos podem ter um escorregamento dessa fise, que muitas vezes não gerou sintoma ou gerou pouco sintoma e passou, um escorregamento leve, que nunca mais deu mais sintoma, ninguém procurou tratamento, diagnóstico, etc., e ficou esse escorregamentozinho. E vocês observam aqui que esse escorregamentozinho inicial, ele traz uma saliência óssea aqui, ele traz um bumpzinho. Então, hoje, a literatura acredita que o câmer, ele nada mais é do que uma sequela da epizolise e que, muitas vezes, ele vai ter problema lá na nossa idade de adulto jovem e etc. Então, essa proeminência, provavelmente, chamada de câmer, hoje, aconteceu na nossa infância. Então, a partir do momento que isso aqui fundiu, isso aqui não é evolutivo, certo? Quando a gente fala de impacto transtratabular, teve um consenso em 2016, o consenso de Warmic, e eles definiram algumas coisinhas, dentre elas, a gente não chama mais de impacto transtratabular, a gente chama de síndrome do impacto transtratabular, porque é um conjunto de sinais e sintomas associadas a alterações anatômicas que são chamadas de impacto transtratabular. Reparem, eles colocaram um conjunto de sinais e sintomas, ou seja, você tem que ter dor, você tem que ter alguns sinais aí para determinar agora essa doença. Eu vou explicar um pouquinho mais adiante. Para você ser diagnosticado, diagnosticado como tendo a doença do impacto transtratabular, você tem que ter um tripézinho. O primeiro tripé é a queixa, né? Então, geralmente, o paciente tem dor, geralmente essa dor é na virilha, né? Ele tem, alguns pacientes tem estalidos, tem falseios, tem rigidez na articulação, né? Além disso, você tem que ter alterações na sua amplitude de movimento, ou seja, se existe contato ósseo precoce, o movimento diminui. O teste de impacto tem que ser positivo, eu vou mostrar para vocês logo mais o teste de impacto, e você tem que ter alterações no seu exame de imagem, no raio-x, na ressonância, etc. Ou seja, se você tiver esse tripézinho, dor na virilha, muitas vezes associada a rigidez, estalos, travamentos, etc. diminuição da amplitude de movimento e teste positivo e exame de imagem positivo, você já começa a ter o diagnóstico de impacto, ou seja, dor, limitação do movimento e teste positivo e exame de imagem positivo. A partir daí, o médico pode fazer injeções diagnósticas para confirmar, ou seja, infiltra o quadril, coloca lá corticóide anestésico dentro do quadril e se a dor melhorou, é uma ideia que a dor vem lá de dentro, que a dor é intraticular, né? E ele pode fazer tomografias para elucidar melhor aí aonde, a região do impacto, etc., talvez até como planejamento cirúrgico. Em relação ao tratamento, a literatura hoje fala que o tratamento pode ser conservador, a gente pode fazer fisioterapia, há um tempo atrás a fisioterapia era condenada, porque o argumento era, existe um contato ósseo, a fisioterapia não muda o contato ósseo, e se a gente não abordar cirurgicamente agora, esse quadril vai gastar, então não vale a pena fazer fisioterapia. Argumentos muito utilizados, muitas vezes até hoje, mas a literatura já postula aí que o tratamento conservador, a fisioterapia é uma das opções terapêuticas, necessariamente a primeira opção terapêutica antes de uma cirurgia, que pode ser artroscopia, pode ser aberta, mas de uma maneira geral a gente vê muito mais artroscopia, perfeito? Então vocês entenderam que se a gente tiver dor, exame positivo e teste clínico positivo, você tem o diagnóstico, o rótulo de impacto femoral cetabular. O teste clínico, ele é esse daqui, que nada mais é do que fazer um movimento de flexão, adoção e rotação medial associados e dá uma forçadinha no final. É o teste chamado de FADIR, FADIR é igual ao FABERE, não é uma pessoa, FADIR é uma abreviação, é flexão, adução e rotação medial, interna rotation, inglês. Então, se você tem essa triade, esse tripézinho aqui, você tem o diagnóstico de impacto. Eu vou mostrar umas coisinhas para vocês que me faz muitas vezes me questionar. Esse aqui é um estudo, uma revisão sistemática, então ele pegou vários estudos, juntou num só e analisou. Eles pegaram voluntários assintomáticos, então essas pessoas não tinham dor alguma e eles fizeram imagem, ou seja, ressonância, ou seja, no caso aqui, ressonância. E ele fala em relação aqui ao título, olha lá, a prevalência de achados de imagem no impacto transatabular em voluntários assintomáticos, uma revisão sistemática, ou seja, ele fez exame de imagem a um monte de gente que não tinha dor nenhuma, eles são voluntários, eles não são doentes, e eles queriam saber nos voluntários, nas pessoas assintomáticas, se tinha alguma coisa relacionada a impacto lá dentro. E olha que interessante os dados desses autores. Lesão labral, dividindo em atletas e população geral, sei lá, que não são atletas, não somente sedentários, mas não são atletas, e a gente já começa a observar que lesão do labral, ela é extremamente prevalente em atletas e população não atleta, que são assintomáticas. Então o exame de imagem ele é positivo nos assintomáticos numa grande maioria quando a gente fala de lesão de labral. Se a gente olhar a alteração do tipo pincer, aquela alteração no acetábulo, vocês veem que o atleta, eles margeiam uns 50%, enquanto que as pessoas não atletas, isso chega, opa, perdão, isso chega a passar de 70%. Moral da história, a sua ressonância de pessoas assintomáticas tem uma grande probabilidade de ter lesão de labral, lesão do tipo pincer e a lesão do tipo camer presente em uma pequena parte da população geral, na maior parte dos atletas, um pouquinho mais 50% e a gente já entendeu e a gente já entendeu porque atleta geralmente começa a treinar muito cedo, tem físico de crescimento aberta, tem sequela de psilíase que no futuro isso transforma o nome e chama de campo. Então se você fizer o exame de imagem em pessoas que não têm dor, a chance de você achar lesão de labral, alteração do tipo pincer e menor proporção alteração do tipo camer, ela é muito grande. Então pessoas assintomáticas têm o exame de imagem positivo muitas vezes. E os sintomáticos, qual é a relação do exame de imagem com eles? É uma pergunta. Se a gente pensar em relação ao diagnóstico, olha lá, revisões temáticas com meta-análise de testes clínicos. O teste de Fadir, ele é acurado, ele é um teste que você pode falar, caraca, se ele der positivo é a doença, eu tenho certeza que é a doença. Se ele der negativo, eu tenho certeza que não é a doença, eu excluo a doença. Testes com bastante acurácia, eles são geralmente, de maneira bem simplista, eles são geralmente muito sensíveis e muito específicos. Ou você vai escolher testes clínicos sensíveis e outros específicos. O que é um teste sensível? Por exemplo, aqui, sensibilidade, 94, 99, 96. Isso é próximo de 1, então isso aqui é 94%, 99. Ele é muito sensível. Teste sensível, teste que é muito sensível é aquele teste de triagem, ou seja, ele está triando o paciente. Se ele der negativo, ele tem muita sensibilidade. Ele é muito bom para excluir a doença. O teste específico é aquele que se ele der positivo, eu falo, caraca, se ele aqui é 1, é 100%, eu falo, caraca, é 100% ser essa doença, não é outra, é essa doença. E se aqui for 100% igual, se aqui for 100% igual, mas aqui é 9%, 5%, 25%. Ou seja, ele é um excelente teste para triagem. Quando ele dá negativo, você pode falar, caraca, não é um impacto, deve ser outra coisa. Mas se ele der positivo, você não afirma que é um impacto, ele pode ser outra coisa. A moral da história, vocês já entenderam que o teste, que o exame de imagem é positivo em muitos assintomáticos, e o teste clínico, quando dá positivo, ele não tem quase nenhuma precisão, ele é 25% mais preciso, 25% preciso quando a gente faz somente a flexão e a rotação medial tirando a doção. Então, é um teste que não traz clareza para a gente diagnosticar esses pacientes. E aquela infiltração que você falou, se colocar dentro da articulação, um corticórdio anestésico, vai aliviar a dor e a dor é lá de dentro. Esse aqui é um estudo que ele compara a injeção diagnóstica, a resposta da injeção diagnóstica em pacientes com impacto no estado abolar, e ele analisou a lesão de labro, a lesão condral e doenças extra-articulares. Moral da história, na hora que ele infiltra, os pacientes que mais respondem são aqueles que já têm lesão de cartilagem. Aqueles que têm lesões de cartilagem moderadas ou avançadas não têm diferença, ou seja, na hora que o cara aliviou muito, por esse estudo, a gente já começa a entender que provavelmente ele tem lesão de cartilagem, por isso que aliviou muito. Já ele não apresentou diferença no alivio da dor para pacientes com alteração óssea, cã e píncer e lesão labral. Então, talvez essa infiltração não seja tão precisa para falar, pô, a sua dor é do impacto. E talvez ela seja muito mais interessante para falar, a sua dor talvez venha da cartilagem, ou não da cartilagem, que a gente sabe que ela não dói, mas em decorrência desse desgaste precoce da articulação, dessa lesão de cartilagem. E para confundir um pouquinho mais ainda a nossa mente, essa aqui é uma revisão sistemática com meta-análise de estudos biomecânicos. Eu, para quem me conhece, sabe que eu sou fã da biomecâmica, adoro, acho extremamente fundamental ainda hoje. E vocês observam que os pacientes têm alteração em relação à amplitude de movimento, isso na marcha. Então, olha lá, durante o apoio da marcha, existe um pico de extensão maior, desculpa, menor naqueles pacientes com impacto no cetabular. Então, o paciente que tem impacto no cetabular, ele tem alteração na marcha, na fase de apoio terminal, ou seja, na hora que o seu quadro está lá em extensão, você está quase indo para o balanço. E eu falei de extensão, então é totalmente oposto da flexão, do impacto na flexão. Isso aqui é uma limitação na extensão. Por que tem uma limitação na extensão se o contato é anterior? Eu pergunto a mim mesmo e acho que vocês deveriam se perguntar também. O pico da flexão não mudou, eles não têm alteração na flexão na marcha, até porque a marcha não tem extremo de flexão, tem mais tensão, mas não devia mudar a extensão, não deveria mudar a extensão pela patria biomecânica e do impacto. Se a gente olhar o plano sagital do movimento do quadril, ele está diminuído, mas a gente já entendeu que não é por causa da flexão, é provavelmente por causa da extensão. Se a gente olhar esses quadris, eles têm diminuição da rotação medial, então os pacientes com impacto realmente têm diminuição da rotação medial. E se a gente olhar no agachamento, eles estão agachando menos, ou seja, tem diminuição da rotação medial, tem diminuição no agachamento, mas muitas vezes essa diminuição não é as custas da diminuição da flexão do quadril. E aí que a gente já começa a complicar a mente, é uma doença que o diagnóstico é muito difícil. O exame de imagem não é preciso, o teste clínico não é preciso, a injeção diagnóstica não é preciso, e para quem gosta de biomecânica, a biomecânica ela dá uma bagunçada na mente. Vocês já entenderam que a partir de agora tudo que a gente falar de impacto é muito complicado, porque se o diagnóstico é difícil, quem que nós estamos chamando de impacto? Essa é a minha pergunta. Talvez o que eu chame de impacto, o que você chama de impacto, talvez o impacto existe em todo mundo, não existe ninguém, existem alguns, é uma doença descrita há muito pouco tempo e o diagnóstico é muito difícil. Nós estamos tentando dar um diagnóstico de uma doença explicada pela pata biomecânica e que talvez nem tudo isso seja muito importante, talvez, não falei que não é. Mas a grande questão é, Flávio, tem impacto, tem impedimento no movimento, vai destruir lábio, vai destruir cartilagem, isso vai virar artrose. Se vai virar artrose, eu preciso que algum estudo me mostre que vai virar artrose. E se vai virar artrose, o argumento é, vamos tirar essa saliência óssea. Então se a gente olhar aqui no pincer, no CAM, vocês observam aqui no início do vídeo, são um vídeozinho que eu peguei na internet, só para elucidar, no caso você vê que é uma cirurgia aberta, mas a artroscópica é bem parecida, lógico que a via é diferente, mas o que se faz lá dentro é diferente, você vê que é parecido. Você vê que abriu a cápsula, limpa o pincer, limpa o câmer, ou ao contrário, desculpa, aqui é o câmer, aqui é o pincer, e depois ele repara o lábio, ele coloca âncoras, sutura, tenta reparar o lábio na medida possível. Só para vocês terem uma ideia qual é a cirurgia. Então se existe um contato precoce de osso contra osso, se tirar osso a gente evita a artrose, esse é o argumento, essa é a premissa. Então a premissa é que a alteração ossa leva a artrose, que a cirurgia evita a artrose. A primeira pergunta é vai desenvolver a artrose? Essa aqui é uma revisão sistemática de 35 estudos, sendo 8 longitudinais. 8 longitudinais. Uma média de segmento de 11 anos, estudos retrospectivos, temos muitas considerações a fazer, mas é o que a gente tem de melhor evidência atualmente. Existe uma alta correlação sim com a artrose, porém, em alterações do CAN maiores que 60 graus. Então existe uma maneira de medir o CAN e se esse CAN for maior que 60 graus, ele sim tem uma alta correlação com a artrose e esse paciente tem uma maior probabilidade de desenvolver. Não significa que vai todo mundo, mas a probabilidade aumenta e aumenta muito. Se a gente olhar o pincel, então a gente já entendeu que o CAN sim é relevante para a artrose precoce, principalmente em ângulos maiores que 60 graus, e o pincel tem uma correlação falha. Os estudos não acham essa correlação e alguns estudos acham um efeito protetor. Ou seja, quanto mais pincel, menos ocioartrose, menos desgaste, menos ocioartrite. O que é estranho, porque se você tem o pincel e ele pode proteger, talvez mexer nele não seja interessante. O pincel, vocês viram que a cobertura acetabular é a área de contato maior. Se você tirar a área de contato, aumenta a pressão. Você viu? A biomecânica pode te ajudar para elucidar isso. Esse aqui é um estudo, um estudo coorte, retrospectivo, que ele compara as cirurgias feitas em acetábulos retrovertidos e aqueles que não tinham. Ou seja, fizeram cirurgia para impacto em pessoas que tinham retroversão, que tinham alteração no acetábulo também, pincer, e fizeram cirurgia em pessoas que não tinham retroversão. O que eles mostraram para a gente, apesar de ter usado o Heris-Hipscore, que não é validado para impacto, eles viram mais cinco vezes mais falha cirúrgica. Ou seja, os médicos que aportaram o pincer tiveram cinco vezes mais resultados ruins em termos de falha cirúrgica do que quem não mexeu, do que aqueles pacientes que não tinham pincer. Mostrando que talvez, realmente, mexer no pincer é ruim, porque talvez, realmente, ele seja importante para aumentar a área de contato e proteger a articulação do quadril. Então, vocês veem que o CAM tem uma relação muito grande com a artrose e a retroversão, o pincer, talvez nem tanto. Então, é para a gente pensar. A cirurgia vai evitar artrose? Essa é a pergunta que não quer calar. A cirurgia evita artrose? Se a gente pensar na teoria do impacto, um osso contra o osso, tirou o osso, vai evitar impacto, vai virar impedimento, vai evitar impedimento, não vai dar artrose. A lógica é verdadeira, é grande. Esse aqui é um estudo co-work prospectivo, a incidência em dois anos surgiu a short treat no quadril depois da cirurgia artroscópica para tratamento da síndrome do impacto no cetabular. Ele pegou 1.870 participantes e eles observaram que após dois anos, 22% de quem foi operado desenvolveu a short treat. Então, em dois anos, um quinto, entre um quinto e um quarto desse grupo aqui, desenvolveu a short treat. A cirurgia não parece evitar. Essa incidência é similar, isso aqui é discutir no trabalho, essa incidência é similar àqueles tratados não cirúrgicos, ou seja, 22% de quem operou em dois anos desenvolveu a short treat, mas se você não operar a incidência é similar, só que não em dois anos, em 18.5. Então, a gente tem poucas evidências para dizer se a cirurgia evita ou não a short treat precoce e esse estudo, que é um estudo muito legal, muito interessante, ele mostra que talvez acelere a short treat precoce. Mas existe aquela grande pergunta, tratamento conservador e cirúrgico para um grupo difícil de diagnosticar chamado de impacto fanciotabular, que é uma alteração no fêmur e no acetábulo e que talvez é que o dos fêmuros seja muito relevante. Conservador ou cirúrgico? Eu vou tratar isso de maneira conservadora, remédio, fisioterapia, etc., ou eu vou fazer artroscopia? Até pouco tempo atrás a gente tinha poucos estudos, na primeira, a gente tinha nenhum estudo para confirmar isso. se você quer saber se cirurgia é melhor do que a atroscopia, você precisa no mínimo bolar essa pergunta, se a atroscopia é melhor do que fisioterapia ou tratamento conservador, você precisa elaborar bem essa pergunta e fazer um estudo com dois grupos, um operado e outro tratamento conservador. Em 2018 saiu o primeiro e se não me engano dois em 2019. Essa aqui é uma revisão sistemática com meta-análise que pegou esses três estudos e eles mostram para a gente que o tratamento conservador teve melhores resultados que o tratamento, desculpa, perdão, volta. Eles mostraram que o tratamento cirúrgico teve melhores resultados do que o tratamento conservador. Então uma meta-análise publicada em 2020 mostrou isso para a gente. No mesmo ano, no mesmo ano uma outra meta-análise com os mesmos três estudos concluiu diferente, que elas empatam, que ninguém é melhor que ninguém. Existem milhões de considerações a fazer, mas eles analisaram, essa aqui analisou só um score, essa aqui misturou os scores, essa daqui ela analisou em tempos diferentes, jogou um estudo para médio prazo, o outro jogou para curto prazo, ou seja, tiveram algumas divergências. Para você ver que o impacto é tão conflitante que até duas meta-análises com os mesmos estudos têm resultados conflitantes, mas isso por metodologias diferentes, vamos chamar assim. Mas o estudo que mais traz benefícios em relação ao tratamento de impacto com a cirurgia, ou seja, o estudo que mais teve resultado, resultados mais contundentes comparando fisioterapia com a cirurgia é essa aqui, a do Palmer, publicada em 2019 na BMJ. Ele comparou a artroscopia contra seis sessões de fisioterapia, o que para nós aqui do Brasil é muito estranho, imagina você tratar um cara com impacto em seis sessões apenas, mas não é muito comum, incomum nos Estados Unidos que eles muitas vezes orientam o paciente e o paciente realmente faz em casa. Mas independente disso, cirurgia versus seis sessões de fisioterapia, a mínima diferença clínica importante foi atingida em 51% das pessoas que fizeram artroscopia em 32% do que fizeram fisioterapia. Ou seja, uma diferença clínica considerada importante, ela só foi atingida em metade de quem fez artroscopia e um terço, mais ou menos, de quem fez fisioterapia, mostrando que tratar cirurgicamente não é a grande maravilha, mas fisioterapia, pelo jeito, não é tão maravilhoso, talvez é menos importante, com resultados mais reservados, vamos chamar assim. Quando a gente vê a mínima mudança percebida pelo paciente, aquela mudança aceitável, na verdade, pelo paciente, o grupo de artroscopia, 48% teve uma mudança que ele achou realmente importante e 19% apenas na fisioterapia. Vale a pena a gente ressaltar que esse estudo ele comparou cirurgia artroscopica comparado com fisioterapia e mudança de atividade. O que é mudança de atividade? Se você tem impacto no extremo da flexão, adoção e rotação medial, que ocorre geralmente quando você se sente em lugar baixo, quando você agacha, etc., esses participantes eles eram orientados a evitar essas atividades. Ou seja, o cara vai para a academia e alguém fala para ele, vamos agachar, ele fala, não, não posso, eu tenho impacto. Naturalmente, se você já tem esse impedimento médico, fisioterápico, para não fazer o movimento, é muito provável que você já vai ter um resultado muito reservado. Você nunca vai riscar 100% em qualquer maneira que quantifique você. Ah, vou fazer um score funcional. Você nunca vai riscar 100%. Você está limitado. Mas se você esteja ótimo, você fala, eu não posso agachar, não deixaram. Essa é a minha questão. Então, na hora que você coloca a mudança de atividade e compara a função, você já sai com o grupo limitado. Ele está limitado em relação à função por orientação fisioterápica, médica, que seja. mas mostrando para vocês que realmente ninguém está tratando muito bem esses pacientes, porque esses pacientes são vários pacientes chamados de impacto e talvez nem todos realmente tenham doenças vindas, tenham dores oriundas do impacto, da articulação. E esse é um estudo interessante que ele faz osteocondroplastia, ou seja, ele trata o cã e o pincer e a lesão de labrum em pacientes jovens com impacto transcentabular. Esse estudo, ele fez o quê? Ele fez a atroscopia, em vários pacientes com impacto e dividiu em dois grupos. Um grupo, ele ia tratar o labrum se necessário e ia fazer a limpeza, a osteoplastia do cã e do pincer. No outro grupo, ele ia fazer a lesão, tratar a lesão do labrum se necessário, mas não ia fazer o cã e o pincer. Então, um grupo, ele fez labrum e lavou, outro grupo, ele fez o labrum e pincer e cã. Lógico, isso tudo cego, não falou para ninguém, isso tudo bem feitinho. O que ele mostrou? Quando faz o pincer e o cã, a gente não tem nenhuma diferença clínica. Então, aqueles pacientes que mexeram só no labrum ou não, de acordo com a necessidade, e não mexeram em pincer e cã, eles estão iguais funcionalmente em termos de dor do que aqueles pacientes que foram submetidos à osteoplastia do cã, do pincer, e reparar o labrum se necessário. Mas, o grupo que não fez a osteoplastia, ele teve uma alta taxa, uma taxa maior aí de reop, de reoperação em até dois anos, certo? Mostrando que talvez o pincer e o cã, ele não tem relação clínica sobre o paciente, mas alguma coisa ele tem que esse paciente geralmente tende a operar no futuro para fazer essa abordagem. Talvez, o deste movimento que ficou, que realmente limita ele em várias atividades, mas tirar essa alteração óssea não tem relação clínica com dor e função, o que é bem interessante, bem intrigante. Então, vocês viram que existe uma miscelânea aí de informações, né? Enquanto a gente pensa em protocolos de reabilitação, você vê que tem três estudos que fazem fisioterapia e comparam com cirurgia, na hora que a gente olha os protocolos, eles são muito variados, muitos exercícios muito distintos entre eles. Para quem tem a ideia que qualquer exercício é igual a qualquer exercício, ou seja, não precisa ser nada específico, é só fazer exercício ativo, não tem cabimento à discussão que eu vou fazer a seguir. Mas se a gente pensar que esses pacientes muitas vezes têm dor na virilha, e muitas dessas dores, na minha opinião, elas também são extra-articulares, cargas em excesso, por exemplo, em adutor, em flexores de quadril de maneira muito precoce, elas atrapalham a reabilitação desses clientes. Pelo menos essa é a minha opinião. Exercícios de extrema amplitude de movimento para quem tem realmente impedimento ósseo, talvez não seja muito lógico fazer, a chance de atrapalhar é grande, ou fazer depois de um ganho nesse sentido, se é que dá para ganhar em alguns pacientes. E os protocolos muitas vezes são muito leves, na minha opinião. Então eu acho que vale a pena a gente conversar sobre quais exercícios fazer, com quais pacientes e quais fases. Eu particularmente sou muito dessa opinião, gostaria demais de ouvir a experiência de todos os meus colegas do Brasil para a gente trocar figurinhas. O paciente com dor no quadril, a literatura fala que ele tem uma dor em C. O que é dor em C? Você vê que na hora que ele põe o polegar indicador, parece que é um C. E chamaram isso, eu não lembro se foi o Gans, agora eu já me perdi, mas algum autor chamou isso de sinal em C. E isso difundiu muito, falou que a dor em C é intraarticular. Então todo mundo fala, o paciente mostrou a dor em C, então ela é intraarticular. Mas a gente não tem nenhuma evidência que fale que quando o paciente mostra a dor em C, faz isso com o dedo, a dor realmente dele vem de dentro. Talvez seja só uma maneira de ele mostrar a dor dele. Eu costumo dizer que a dor em C, o sinal de C, ele pode ser qualquer coisa entre o indicador e o polegar, ou seja, qualquer estrutura que esteja de anterior ou posterior pode ser que seja mostrada como um C pelo nosso paciente. E muitas vezes dor em C articular, que tem neopatias, por exemplo. E o paciente muitas vezes com dor no quadril, ele tem dor na virilha. Então aquele paciente com impacto, que ele tem uma dor muitas vezes difusa na virilha, que muitas vezes pega lateral, pega posterior, aquela dor que é em C, às vezes em O, dor em O, pega medial, a letra que vocês quiserem. Existe aquela dorzinha bem pontual na frente da virilha clássica desses pacientes também, né? Então muitos têm uma dor pontual, muitos não, a minoria tem pontual, a maioria é uma dor espalhada, mas essa pontual quase está em todo mundo, né? Então às vezes ela é exclusiva, mas a maior parte das vezes ela está embutida em várias dores. Essa é só a minha opinião clínica, só eu falando o que eu vejo no meu dia a dia. Para dor na virilha, quando a gente fala de tratamento, uma coisa que eu particularmente gosto muito, quando pega aquela dor difusa anterior, lateral, às vezes posterior, mas principalmente aquela difusa anterior, as faixas de compressão. Então isso aqui é uma dicazinha, uma coisa clínica que eu gosto, eu comprimo, eu pego uma faixinha elástica, eu comprimo. Se você quiser testar, pega um teraband, que eu enrola igualzinho aqui e manda o seu paciente repetir os movimentos que estavam doendo e ver o que aconteceu. Essas faixas muitas vezes me ajudam muito no início, em relação ao alívio de dor desses meus clientes. E em 2019 veio uma coisa muito interessante, um estudo aí que parece que faz uma coisa parecida com o que a gente gosta de fazer. Olha lá. O efeito de um short de compressão na dor e performance em homens, jogadores de futebol e com dor na virilha. É um estudo randomizado para o cego. Um estudo bem interessante, bem desenhado, em que ele compara o quê? Em atletas com dor na virilha que jogam futebol, homens, eles colocaram um short que comprime, um short que aperta, e um short placebo, vamos dizer, um short que só veste, não comprime, não tem aperto. Vocês repararam que na imagem aqui que eu faço, eu aperto, eu comprimo. E na hora que eu vi esse estudo, quem mandou para mim foi o Gabriel, que trabalha comigo, falou, você viu isso? Eu falei, não, que é um estudo legal. Porque ele mostra o quê? Que na hora que você coloca a compressão, a dor do seu paciente muda de maneira imediata, alguns testes aí de desempenho melhoram de performance, de agilidade, força, desculpa, velocidade, e até a dor no chute melhora. Então, esse estudo mostra que comprimir com esses shorts, eu acho que não precisa ser o shorts, talvez uma faixinha simples também resolva, ele ajuda na dor de maneira imediata, e são coisas que eu particularmente gosto de fazer. Se eu tirar a dor do meu paciente muito rápido, com qualquer arte humana, qualquer recurso, eu quebro o ciclo muito rápido. Eu faço ele parar de bancar, eu faço ele parar de ficar preocupado, eu faço ele parar de evitar, eu faço ele parar de ter medo. A dor dele melhora, o músculo ativa mais, ele banca menos, ele fica mais feliz, ele anda mais, ele se torna mais ativo, é o que eu chamo de quebrar o ciclo. Então, eu acho muito importante para pacientes com dor no quadril vocês testarem isso, tem algum estudo aí, um só que eu mostrei que te dá essa ideia, agora você já pode dizer que tem ensaio clínico randomizado para fazer isso, antes era só empirismo, e esses pacientes que tem diminuição do movimento, eles geralmente tem essa característica clínica, esse aqui, lógico, ele é bem exageradinho, a gente sempre mostra os extremos, e os sucessos, a gente nunca mostra fracasso, já perceberam isso? A partir do momento que eu tento fazer uma flexão, olha que interessante, eu tento fazer uma flexão nele, e automaticamente, o joelho dele vira para fora e o pé para dentro, ou seja, ele adota uma rotação lateral, na hora que eu estou elevando a perna dele, fletindo, eu só consigo chegar com a coxa mais perto da barriga, porque ele fez essa abdução e essa rotação lateral, ou seja, na hora que chegou em 90 graus, teve um impacto, teve um impedimento, e ele precisa dar uma rodadinha, uma abridinha, para afastar o pincel do campo, e permitir que eu jogue a coxa mais perto da barriga, esse sinalzinho que a coxa roda, que o quadril roda para fora de maneira automática, roda externa de maneira automática, é o sinal de Dremann, vocês observam que quando eu coloco ele em 90 graus de quadril, e eu vou tentar fazer uma primeira sinal de Dremann, e na hora que eu coloco em 90 graus, eu vou tentar fazer uma rotação medial, observa que ele mexe inteirinho, ele mexe inteirinho, ele mexe inteirinho, estou mexendo o corpo dele inteirinho, ele não tem rotação medial, não é que ele tem déficit, ele tem ausência, não tem nenhum, não é menos 10, ele tem zero, não tem nenhuma rotação medial. Esse é um impacto de verdade, porque vocês vão ver por aí pacientes que nem tem limitação de movimento, e por ter alteração no exame de imagem, eles estão sendo tratados como impacto na célula tabular. A premissa é diminuição do movimento, a premissa é impedimento do movimento, então a rotação medial tem que estar diminuída nesses pacientes. E uma terapia muito interessante que é a terapia de Mulligan, que traz efeitos imediatos em termos de dor e amplitude de movimento, o MWM, ou seja, toda vez que a gente tenta lá ganhar essa rotação nozinha medial, em alguns pacientes nós vamos ter uma melhora sim, talvez não porque a gente melhorou canha e pinça, talvez não, com certeza não, não tem como melhorar a alteração ósseo na fisioterapia, mas talvez porque, sei lá, a gente relaxou, fez um ajuste articular ou até liberou e alongou a cápsula, que é a hipótese que eu mais acredito, a cápsula posterior do nosso quadril, o ligamento isquio femoral, que limita a rotação medial se tiver retezado com fibrose, encurtado, etc. Quando a gente fala em termos de desequilíbrio muscular, esses pacientes apresentam vários desequilíbrios musculares, a maior parte lá, adução, flexão, rotação externa, abdução. O paciente tem muita, nesse estudo aqui, muito déficit de adução e flexão, muitas vezes porque esses pacientes têm dor nesses músculos adutores e flexores, elas têm hipnopatias, na minha visão clínica, são muito comuns e justificam, muitas vezes, dores anteriores no quadril. Aquele paciente, eu vou até voltar, aquele paciente que aponta aqui ou aponta difuso, apalpa o tendão dele do adutor, do pectíne, do ilipsuas, do reto femoral, apalpa um pouquinho o músculo do tensor da faixa lata. Muitos deles estão dolorosos, essa dorzinha aqui que é muito clássica, se você substitui o seu dedo, o dedo do seu paciente pelo seu e apertar e dar uma raspadinha, você vai ver se está em cima do tendão do psoas. Costumo dizer que o sinal de C está mostrando dores na frente do quadril, lateral e posterior, que muitas vezes são extra-articulares, tendo opatias, bursitis tendo opatias, espasmos musculares, essa é uma ideia minha do dia a dia clínico. Quando a gente fala de reequilíbrio muscular no quadril, a gente precisa entender uma coisinha em relação ao Telenburg. O Telenburg, ele não é um teste que avalia a força de glúteo médio. Por mais que a gente aprende isso, avalia a força de glúteo médio é dinamometria, é algum instrumento que quantifica. Não adianta você falar a bunda caiu, a pélvica caiu e o glúteo está fraco. Não, eu quero saber o quão fraco está. Para eu saber se o glúteo médio está fraco, eu preciso medir a força dele, eu preciso medir a mão. O teste de Nelenburg, ele mostra uma insuficiência do nivelamento da pélvica, de manter a pélvica alinhada com o pé no chão. Ou seja, não é só a fraqueza, qualquer coisa que altere a capacidade desse mecanismo abdutor de trazer a pélvica para o alinhamento tem relação com o Telenburg. Por exemplo, você pode estar forte, mas pode estar com o trocântrio muito acima do eixo aqui, por sequela de uma doença, e essa alteração da relação com a primeira intenção influencia no Telenburg e o seu músculo não pode não ser também estar fraco no teste de força. Da mesma maneira, alterações do colo valgo, varo, qualquer alteração que mexe no offset, no braço de alavanca do glúteo médio também vai trazer, por exemplo, uma sacada de fissolize e assim por diante. Mas o que eu quero falar para vocês é que o Telenburg tem uma relação muito próxima do que a gente conhece da displasia do quadril. Vou falar um pouquinho mais sobre a displasia do quadril logo mais. O que seria essa relação? A partir do meio que você tem uma queda da pelve, ou seja, a sua pelve que está alinhadinha aqui, ela tem uma queda que nada mais é do que uma adução do seu quadril em cadeia fechada. Vocês já observaram que o acetábulo sai de cima da cabeça do fêmur. O acetábulo estava assim e ele passa a perder o seu contato, diminuir, na verdade, o seu contato teto acetabular, ele começa a ir para inferior e medial, ou seja, diminuição da área de contato. Se você diminuir a área de contato, você naturalmente aumenta a pressão e isso é estresse articular. Menor área de contato significa pressão maior. Pressão maior gera estresse. Você está pressionado, está estressado e isso vai deteriorar, teóricamente, deteriorar, vai desgastar, ficou melhor, confundir tudo, o seu quadril de maneira mais precoce. E se você entender que, sei lá, trabalhar o glúteo, talvez seja uma das hipóteses, ele pode aumentar a área de contato, você já começa a interpretar o Trelemburg não só como um teste que mede a fraqueza do glúteo, que nem mede, que infere a fraqueza do glúteo, que também não infere necessariamente. O Trelemburg, ele mostra para você que o seu quadril que deveria estar assim, ele está assim. O seu glúteo que deveria estar assim em pé, volta de novo, opa, olha lá o glúteo quando ele aparece na imagem, ele está deitado, agora ele está em pé. Então, a partir do momento que a sua pelve cai, todos os músicos que começam nela, e os músicos do quadril todos começam nela, psorilíaco, seus adutores, seus posteriores de coxa, adutor magno, todo mundo está na pelve, na hora que a sua pelve cai, estou apanhando do teclado hoje, na hora que a pelve cai, todos os músicos que deveriam estar mais verticalizados, eles estão mais horizontalizados. Eles deveriam estar puxando para uma direção, eles começam a puxar para outra direção. O seu quadril está numa situação de instabilidade, numa situação de estresse articular. Ou seja, corrigir o telemburg tem que ser mandatório, você precisa fazer isso quanto antes, porque o seu quadril está sofrendo. Se a pelve cai, todos os seus músicos trabalham de maneira diferente. Se você tem o telemburg de positivo, todos os seus músicos do quadril trabalham de maneira diferente e trabalham a mais. Então, se vocês estão sobrecarregados por trabalhar a mais porque o glúteo está insuficiente, pensa no glúteo primeiro, depois você pensa no resto. Muitas vezes, pensar no resto primeiro sem trabalhar o glúteo te dá pau no dia a dia clínico. Então, trazer esse telemburg para o normal, ou seja, trazer essa pele para o normal, tirar o sonor telemburg é uma função ou um objetivo muito importante e tem que ser feito de maneira muito rápida. E um adendo, vou acrescentar, o telemburg muitas vezes é antálgico. Seu paciente está fazendo telemburg de propósito, ou não de propósito voluntário, mas involuntário, mas ele está fazendo para fugir da dor. Se você tirar a dor ou diminuir a dor de maneira rápida, talvez ele pare de bancar na sua frente. Rápido. E se a gente fizer analogia com a displasia, displasia é isso. Se a gente olhar aqui um acetábulo, vamos dizer, deitado, horizontalizado, é que ele começa a ser mais verticalizado. A displasia é aquela alteração da forma do acetábulo. Existe uma falta de cobertura anterior e lateral. Deu uma lidinha depois que a displasia que vocês não estão entendendo, não. Se vocês são novos, eu posso falar isso que vocês não estão entendendo, que eu também acho que é verdade. A partir do momento que o glúteo contrai, a resultante dele faz com que a cabeça do fêmur coapte, ela empurre contra o acetábulo, ela comprima, na verdade, contra o acetábulo. E compressão é sinônimo de estabilização. A partir do momento que você tem uma displasia, a sua cabeça do fêmur pode, se a displasia for muito grande, ser expulsa do seu acetábulo. Ou ter uma força de expulsão. Ou seja, aquela força de coaptação agora é a força de desalhamento. Se a displasia faz isso por falta de cobertura acetabular, eu volto e falo de novo. O seu Telenburg faz exatamente a mesma coisa. Se isso daqui, a literatura já comprovou para a gente que leva a artrose, a literatura ainda não comprou em relação ao Telenburg, mas uma inferência lógica é essa. Pode levar ao seu artrose. Mas a gente não pode afirmar se não tem evidência. Mas que aumenta a pressão, aumenta. Então, vocês já entenderam que isso, um dia, aparece. Em relação à estabilidade, se você tem uma lesão de labro ou uma lesão de cápsula anterior, que nada mais é do que o ligamento urifemoral e o pubofemoral, principalmente o hibifemoral, você começa a ter esse exalhamento no quadril. Então, o seu impacto que talvez levou à lesão de labro, essa lesão de labro e talvez uma lesão de cápsula, uma microinstabilidade da cápsula, descrita há algum tempo aí na literatura, ela traz uma sobrecarga na região anterior, porque essa estabilidade anterior que é feita pelo labro e por essa cápsula que às vezes pode não estar suficiente, pode ser que sobrecarregue toda a região anterior do seu quadril, e isso naturalmente leva a estresse no labro, na cápsula, na cartilagem e na musculatura anterior do quadril. Se a gente está falando de estabilidade, tem ativo e passivo, então, em todos os passivos que eu te falei, e se a gente olhar quem está anterior lá no quadril, são músculos extremamente importantes também. O que é o conceito da microinstabilidade? Talvez por uma má abordagem da cápsula na cirurgia ou trauma de repetição em pacientes não cirúrgicos, só que o seu quadril tem uma lacidão, uma frouxidão, micro rupturas ou até rupturas da cápsula anterior, principalmente no ligamento hírio-femoral. E muitas vezes os pacientes têm aumento da rotação lateral, como nesse artigo aqui do grupo do professor Mark Safran. Então, a microinstabilidade seria justamente isso, a cabeça do fêmur transladando para a anterior e sobrecarregando as estruturas anteriores. E talvez por isso que tem essa dor anterior em alguns dos pacientes com dor no quadril. Ao contrário da ideia de impacto de osso contra osso, mas uma instabilidade anterior em movimentos muitas vezes de extensão e rotação lateral do quadril, o que é muito interessante a gente pensar. Em relação à estabilidade anterior do ponto de vista muscular, se Deus colocou o ligamento hírio-femoral na frente do quadril, porque era a região do quadril que mais precisava de estabilização pelo simples fato do acetábulo ser antivertido, um músculo que está exatamente na frente da cabeça do fêmur deve ser incrivelmente estabilizador. E se a gente olhar esse músculo é o ilíaco, que faz parte do lipsoas. E que, sei lá, na minha época de faculdade a gente aprendia a alongar o lipsoas e nada mais. A gente fazia testes de Thomas e alongava, testes de Thomas e alongava, testes de Thomas e alongava. E se é um músculo estabilizador, talvez apenas alongar esse cara não seja a maior missão que a gente tenha nesses pacientes. se você for ver a resultante, as duas forças do ilíaco, uma horizontal e outra vertical, ela gera essa resultante que vai trazer a cabeça do fêmur para cima, vai bater contra o teto, ou seja, vai comprimir, vai estabilizar e ele vai cisalhar, que muitas vezes é ruim. Mas na hora que o cisalamento vai para a posterior, jogando a cabeça do fêmur para a posterior, ele comprime contra a parede posterior. Então a cabeça do fêmur vai comprimir contra a parede posterior do acetábulo. Ou seja, a força que seria de cisalamento no quadril por ter a parede posterior ela é de compressão também. Então o ilíaco ele é incrivelmente estabilizador, que faz parte do lixo. A gente precisa olhar essa musculatura como estabilizadora e talvez justifique aquele dedinho ou aquela região que o paciente muitas vezes mostra aqui ou às vezes difuso na região, mas uma sobrecarga da região anterior do quadril e talvez a dor não venha da cartilagem, somente da cartilagem ou do subcondral, somente do labrum, do pincer do cano não vem, não é isso que dói. Talvez seja uma tenopatia associada de pessoas de adutores e etc. No Pessoas a literatura escreveu um músculo chamado hílio capsular escrito em 2000 e esse estudo mostra que o hílio capsular é um músculo importante para a estabilidade da região anterior do quadril. Olha que interessante, se tem micro instabilidade o labrum está permitindo que sobrecarregue a anterior se a dor do paciente é anterior a musculatura anterior ela é sobrecarregada. O hílio Pessoas ele está sendo já atribuído já faz tempo na biomecânica mas os estudos vêm mais fortes agora. O hílio Pessoas principalmente o ilíaco o hílio capsular ele é o estabilizador da cabeça do fêmur ele joga ela para a posterior se está se exalhando para a anterior é ele que joga para a posterior então a gente precisa pensar nessa musculatura. Se a gente olhar o ilíaco que nada mais é do que um flexor do quadril se a sua perna está fixa ele não mexe no fêmur ele mexe na pélvica se esse músculo ele está sobrecarregado ele está trabalhando demais na minha visão uma hora ele não aguenta ele está trabalhando mais do que ele nasceu para trabalhar e toda vez que ele trabalha mais do que deveria ele cansa e toda vez que o músculo cansa ele entra em espasmo quando você está com o seu trapézio superior tenso que o nome não é contratura é espasmo isso aqui é o músculo tenso ele está sobrecarregado você está preocupado está tenso ele está em contração involuntária isso é espasmo se você pegar o psoso e fizer uma contração involuntária uma tensão nele ele tende a anteverter a sua pélvica que o termo não existe a anteversão não existe da pélvica é só a gente que fala aqui no Brasil esse termo chama inclinação anterior e vocês já entenderam que antes o fêmur estava vindo em direção ao acetábulo agora o acetábulo está vindo em direção ao fêmur ou seja o pincer está vindo em direção ao cã não o cã em direção ao pincer e essa postura essa posição na verdade da pélvica inclinada para anterior ela está descrita em alguns estudos na literatura uma falta de mobilidade desse tilt posterior dessa inclinação da pélvica e se você entender isso aqui é flexão do quadril para eu mudar esse movimento trazer para cá de novo é só fazer uma extensão isso é flexão do quadril em cadeia fechada isso é extensão do quadril em cadeia fechada então tirar esses palmos para deixar que essa pélvica não venha para frente ou seja relaxar essa musculatura talvez seja uma terapêutica interessante tentar melhorar a mobilidade com um huliganzinho talvez pelo alongamento da cápsula talvez seja muito interessante nesse paciente para permitir que esse movimento aconteça e se existe uma tensão que puxa para frente talvez com o tempo a gente precise trabalhar a musculatura extensora do quadril mas a gente chega lá eu observo muitas vezes no meu dia a dia clínico uma tensão muito importante um espasmo muito importante do ilíaco terapia miofacial eu gosto de fazer dessa maneira eu acho extremamente importante numa fase inicial nos primeiros dias e muitas vezes o primeiro a primeira terapêutica a minha primeira ferramenta que eu vou usar no primeiro contato com o paciente eu não vou fortalecer antes de soltar o ilíaco ele está tenso ele está travado a pélvica está toda lá para frente ele está sobrecarregado vou eu colocar mais carga nele então a gente estabelece raciocínios talvez viagens fisioterápicas biomecânicas mas que o dia a dia me traz essa visão e um dia fortalecer ele esse sensor porque ele naturalmente fica fraco ele está sobrecarregado uma tendepatia é de tempos mas se eu colocasse carga nele antes de estabilizar o quadril com o glúteozinho para tirar a queda para alinhar os vetores de todos os músculos esse cara vai trabalhar para caramba ainda não vou conseguir então geralmente eu começo com o glúte para colocar a flexor depois adutor lá pelo último momento então não é porque está fraco que eu vou tocar neles às vezes eu vou primeiro estabilizar para depois reequilibrar e vocês veem aí que existem estudos estudos aí com várias considerações metodológicas transversais e tal mas tudo começa com algumas observações etc não que isso é definitivo mas já me dá uma ideia interessante quando a gente compara participantes assintomáticos com aqueles com a deformidade do tipo impacto esses pacientes assintomáticos eles mostraram mais força dos extensores do quadril e mais mobilidade pélvica o que corrobora muito com a minha ideia a mobilidade pélvica se eu ganhar essa mobilidade pélvica soltar um espasmozinho se eu trabalhar a musculatura extensora o que eu vou fazer? eu vou justamente evitar que o predomínio dos flexores por espasmo ou até por excesso de fortalecimento ao longo da atividade esportiva eu vou trazer justamente a musculatura de glúteo máximo extensor glúteo máximo e estibial que são extensores do quadril para aumentar essa clearance para aumentar esse espaço anterior do quadril então na minha visão clínica você tirar espasmo de flexores poupar eles no começo e depois trazer os extensores para devolver essa pélvica para o seu alinhamento fazer o tilt posterior é algo bem interessante bem lógico e que eu particularmente uso no meu dia a dia então foco na musculatura posterior do quadril foco na musculatura extensora do quadril esse tipo é uma belíssima extensora do quadril já estou terminando eu acho que eu falei para caramba mas até que estou no horário quando a gente fala aí desses conceitos você vê que a gente tem pouca evidência para discutir ninguém discute protocolo eu estou discutindo porque eu gosto de discutir exercício mas a gente já começa a entender que o impacto ele é a dor anterior no quadril ela é muito mais do que o impacto muitos pacientes tem dor anterior e tem alteração de impacto muitas pessoas não tem dor nenhuma e tem muita alteração de impacto então a gente precisa entender a mecânica a função dessa articulação mais do que talvez atribuia apenas algumas alterações ósseas então existe aqui se eu falar de retorno ao esporte 74% retorno ao esporte tem um alto índice de retorno 91% mas retorno ao esporte entra em campo é colocar uniforme entra em campo retorno a níveis pré-lesão 74% legal não é ruim não mas na hora que a gente vê na perspectiva do paciente então quando a gente avalia melhor a gente quantifica melhor isso e olha pela perspectiva do paciente se você pergunta ao paciente você acha que você está no mesmo nível de ânsito da sua lesão só 17% melhorar e quando a gente vê aí o retorno do esporte ao nível pré-lesão quando é bem quantificado só 57% então não é tão fácil retornar ao esporte e tão garantido retornar ao esporte com esses pacientes e se a gente falar que tem que mudar a atividade pois é mudança de atividade ou seja você não pode fazer um esporte que faça muita flexão adoção e rotação medial sei lá imagina para um lutador sei lá um cara do hockey no gelo que é muito estudado isso sei lá em esportes que precisam que necessitem muito de flexão adoção e rotação medial só falar para o cara não pode fazer esse movimento é óbvio que esse cara vai performar menos vai ter uma menor performance muitas vezes vai mudar o seu resultado final e às vezes vai até desistir do esporte que não consegue fazer porque dói porque está limitado etc então mudar a atividade em atletas de ponta é muito difícil de aceitar para quem trabalha com atleta de ponta em relação ao pós-operatório eu só trouxe essa imagenzinha porque eu falei muito no geral de reabilitação façam um printzinha aqui porque isso aqui em relação ao pós-cirúrgico se tem recepção do labro ou se é reparo se ele mexeu no pincel no câncer se ele fez microfratura como é que ele mexeu na cápsula se ele fez alguma liberação alguma tenotomia no quadril vocês veem que o protocolo de caixa de peso de amplitude de movimento de força eles mudam então como eu não tenho muito tempo para falar de impacto eu falei uma hora mas geralmente dá para falar uns quatro dias e meio vale a pena vocês entenderem que tem restrições de acordo com cada procedimento para vocês quando pegarem um PO dessa diatroscopia na verdade de quadril para vocês entenderem o que pode e o que não pode e um dia a gente discute o porquê de cada uma dessa limitação então para eu ficar próximo do meu tempo como considerações finais o impacto de enfermo cetabular ou a síndrome do impacto de enfermo cetabular por isso que a gente chama de síndrome hoje porque alteração no exame de imagem um monte de gente tem só que ele tem que ter sinais e sintomas ou seja agora é síndrome mas era FAI agora é SFA o CAN realmente é algo que deve ser relevado principalmente acima de 60 graus porque ele tem muita relação com a artrose ele tem uma alta relação com a artrite precoce talvez a abordagem do CAN é o que realmente diminua a possibilidade de reop naquele estudo que não mexeu realmente na parte óssea o pincer é algo para a gente pensar hoje em dia os estudos mostram que o pincer talvez não seja o problema e que talvez mexer nele seja o problema e biomecanicamente tem muita lógica ele que dá área de contato tirar o pincer em excesso pode comprometer a área de contato e talvez se ele for um pouquinho maior maior área de contato menor estresse está tudo ótimo perde um pouquinho de amplitude de movimento talvez não seja a grande questão e a lesão de lábio acho que a gente precisa entender mais quando você olha essa imagem que nada mais do que uma peça atômica que não tem músculo não tem cápsula não tem nada repare aí que o cara está tentando arrancar a cabeça do fêmur do acetábulo e isso aqui é o labrum e ele faz esse selamento ele faz essa pressão negativa e olha que na hora que ele arrebenta o labrum que ele destrói o labrum faz uma lesão enorme ele perde esse selamento e olha que o selamento ele faz um vácuo ele faz uma pressão negativa impede que você tire fácil e na hora que você tem uma lesão de lábio enorme você tira muito fácil então talvez as lesões de labrum a gente precisa entender aquelas que perdem selamento que perdem essa esterilidade versus aquelas que não perdem se é que isso é possível mas a lesão de labrum ela tem uma uma importância biomecânica é fundamental mas talvez essas lesões que a gente vê na grande maioria das pessoas elas não sejam tão impactantes em termos de estabilidade seja só uma uma fissurinha que não comprometa se é que isso pode existir então a lesão de labrum eu acho que pode ser interpretada bastante ainda o cã é mandatório ele é importante o pincer putz tudo leva a crer que alguém um dia descarta ele considerações finais ainda o diagnóstico ele é muito difícil eu costumo dizer que ele é impossível toda vez que o Arivão fala que está tratando um paciente de impacto e eu estou falando eu não sei se são os mesmos pacientes se eles são parecidos talvez eu esteja chamando tem neopatia um impacto ou vice-versa e ele também e vocês também e todo mundo também eu cada vez mais fico intrigado com os critérios de inclusão dos estudos não só do impacto a telefemoral artrose etc o tratamento conservador de cirúrgica ainda é a grande temática ainda é a grande discussão tem espaço para os dois todo mundo tem que começar conservador alguns vão responder outros não e a partir daí a gente pensa em cirurgia e também alguns vão responder outros não talvez porque a gente esteja tratando um monte de gente com coisas diferentes chamando de uma coisa só talvez a gente precisa de mais estudos controlados a gente precisa entender muito mais o que é esse impacto ele ainda é um adolescente temos poucos conhecimentos poucos conhecimentos na minha opinião e o protocolo de tratamento dentro da fisioterapia eu acho que a gente precisa discutir bastante para quem acha que exercício é diferente que nem todo exercício é igual a outro exercício ou seja que talvez tenha que ter uma ordem preferência musso primeiro musso depois solta primeiro depois fortalece ativa primeiro depois pancarga põe numa cadeia aberta para depois pôr em fechada talvez a gente precisa discutir mais isso essa é a minha opinião pelo menos é meu anseio eu faço isso com as pessoas clínicas que eu gosto e que estão mais próximas de mim por conveniência por facilidade mas eu acho legal minha opinião é legal a gente conversar sobre isso então eu encerro por aqui eu deixo meus contatos vocês fiquem à vontade para entrar em contato comigo via rede social eu uso particularmente o Instagram o resto eu tenho mais mau uso o meu e-mail aí está o site da clínica se vocês quiserem conhecer parei bastante mas achei que até tinha falado mais eu agradeço a atenção de vocês agradeço mais uma vez o Arivã o Matheus que é o presidente que entrou em contato comigo o presidente da liga então o presidente Matheus obrigado pela oportunidade Arivã obrigado pela oportunidade eu estou aberto a críticas sugestões questionamentos eu acho que é um tema bem abrangente que deixa a gente me deixa cada vez com mais dúvidas eu dou aula de impacto eu não sei porque eu dou porque eu tenho mais dúvida que qualquer outra coisa então eu mostro as minhas dúvidas obrigado pela atenção estou à disposição pronto muito obrigada viu Flávio acho que acrescentou demais aí não só na minha vida mas como na na dos telespectadores né na galera da liga aí que deve estar todo vapor super feliz agora eu gostei acrescentei na sua vida agora eu me senti muito impactante obrigado fiquei feliz muito bom eu falei para os meninos que é sempre não é uma aula é sempre um show esse tema realmente é um tema bastante interessante né por conta justamente por conta dessa dessas incógnitas né que a gente ainda está vivendo mas eu acho interessante que nós falemos porque cada acho que cada vez mais que a gente fala a gente vai né descascando um pouquinho um pouquinho dela mas parabéns show de bola e vamos aí Mariana manda ver aí nas perguntas da galera obrigado meu amigo obrigado pelas palavras pronto a gente tem aqui uma pergunta no YouTube tá galera quem for tendo dúvidas aí pode mandar aqui no YouTube que eu vou estar lendo e vou ler também as perguntas que estão no Zoom Adailton Júnior ele mandou aqui Flávio você acredita que de 0 a 15 graus de flexão de quadril o Pessoas ele é estabilizador do quadril com certeza Adailton com certeza a literatura os estudos biomecânicos já mostram isso há muito tempo eu até não eu coloquei na aula coloquei posso compartilhar de novo sim por favor vou compartilhar Adailton a ideia é justamente essa ele é e não fala Pessoas não é o ilíaco o problema não é o Pessoas é o ilíaco é que a gente chama eu tenho esse hábito também eu chamo tudo de ilíaco mas quando a gente fala é ilíaco é o real por quê? porque o ilíaco cadê a porcaria do exercício? aqui é por isso que a gente desenvolveu eu e o pessoal da minha clínica a gente desenvolveu esse exercício meio SLR eu chamei ele de meio SLR nada mais é do que o SLR não é o SLR? lembra do SLR? elevação da perna rectificada só que o joelho está reto no SLR não é? e ele é meio só para tirar a alavanca só para deixar com menos carga ele é o SLR com menos carga aí o pessoal critica o SLR para o quadril ele é importante só toma cuidado a hora que você vai colocar e a gente só dobra o joelho para diminuir a carga porque não dá para cortar a perna dela fora então a gente dobra o joelho diminui a alavanca e ele trabalha com uma carga menor vocês reparam que eu estou de 0 a 15 por que 0 a 15? porque é onde a cabeça o elipsoas está empurrando a cabeça do fêmur mais ou menos de 15 a 27 graus ele desencosta da cabeça do fêmur lá pelo 55 ele desencosta da pelva ele traçona para frente a cabeça do fêmur ele cisalha então existe aí uma discussão em qual ângulo colocar quando colocar eu acho que essa discussão é a mais válida do mundo quando colocar o psoas em que momento em qual angulação o meio SLR ele surgiu em uma discussão lá na clínica na época que sei lá a gente era menino deve ter uns 8 anos 7 anos a gente passou 2, 3 dias discutindo o elipsoas por que? porque o elipsoas dá pau muitas vezes na reabilitação entrar com ele precoce entrar com ele agressivo dá pau o paciente piora isso é a gente falando é a clínica falando a literatura não fala isso a literatura nem fala do psoas no impacto minto começou a falar faz pouco tempo atrás então por isso lá da Hilton meio SLR nada mais é do que um exercício de 0 a 15 graus para manter a estabilidade e ele começa com o joelho dobrado só para diminuir a alavanca o dia que você quiser em vez de colocar carga estica o joelho e faz o SLR aí você fala eu faço SLR para quem tem dor no quadril e o pessoal vai ficar louco mas a lógica é essa entendeu? então isso aqui foi desenvolvido lá na minha clínica numa discussão aí que tinham cabeças pensantes é essa a ideia da Hilton beleza? Flavão deixa eu aproveitar Flavão manda meu amigo o que você acha do exercício com paciente em pé o quadril lesionado em apoio a gente trabalharia em isometria e o quadril oposto estaria fazendo essa flexão com uma carga colocando uma carga lá no... então o quadril o quadril é cometido no apoio e o outro lado fazendo uma flexão grande para forçar a extensão do quadril fazer o controle elicêntrico do Pessoas ou isométrico antes de fazer o movimento exato interessante nunca fiz Alivan interessante eu entendi a ideia acho interessante acho lógico a única ressalva minha isso sou eu falando quando você tende a colocar o paciente fazendo esse movimento então vamos dizer vamos imaginar todo mundo junto para ficar claro e ver se eu entendi direito a perna direita acometida está no chão a outra o quadril esquerdo você dobra a coxa em direção à barriga não é isso? com carga calma aí que agora eu não estou te ouvindo você está sem som libera o fone libera o microfone fui eu está me vendo aqui? estou vendo estou vendo o cara está em pé o quadril cometido é esse aqui o direito perfeito aí ele vai ficar só no apoio e a gente vai fazer tanto flexão quanto extensão ah está com o olho reto ambos retos certo seria basicamente usar o princípio da irradiação sim e mantendo o quadril inclusive inclusive trabalhando nessa posição a gente ativa o Willy Pessoas na perna de apoio sim e a gente trabalha a flexão do tronco no caso a perna que ficaria e a gente trabalha ali assim eu pergunto isso porque foram foram formas que a gente achou quando a gente está querendo só ativar mostrar o paciente talvez um raciocínio parecido com esse de tirar a carga o meio SLR de tirar a carga exagerada uma perna pesada principalmente pacientes com perna pesada eu acho interessante acho uma boa estratégia acho um raciocínio muito bom vou até testar eu particularmente eu evito muitas vezes lógico estamos falando paciente com dor não estou falando aquele paciente que tem pouquinha dor ou dor e alguns movimentos o paciente está com dor está com dor para muita coisa eu evito muitas vezes entrar com cadeia fechada muito precoce eu tinha certeza que todo mundo pensa isso de fato o raciocínio que a gente encontrou que por mais que ele esteja com dor ele vai andar ele não vai deixar de andar sim ou seja ele vai estar mesmo com dor aplicando a carga porque é um paciente ele vai chegar na clínica vai sair da clínica só que quando a gente aplica esse trabalho em cadeia fechada estou colocando a única carga que está havendo ali é a carga já do paciente ou seja é a carga não é nenhuma sobrecarga fora que a gente eu acho mais rico justamente porque é uma fase lógico é uma fase cautelosa e também é óbvio que isso a gente vai estabelecer critérios em não sendo possível a gente vai regredir e ir para a cadeia aberta eu acho que a nível de controle motor de ensinamento para o paciente até melhorar a própria marcha eu acho interessante é lógico que vai ter pacientes que aceitam bem tem pacientes que não aceitam mas eu achei interessante eu lembrei aqui agora que você falou de tirar a carga eu acho interessante eu acho fantástico o conceito é extremamente parecido com o que a gente tem de manter essa angulação de manter a estabilidade tem uma força axial de compressão se o paciente não tiver dor eu fico mais feliz ainda se ele tiver dor eu muitas vezes tenho ressalva de fazer exercício com dor eu prefiro tentar tirar mas eu vou testar eu nunca fiz esse exercício vou colocar no meu dia a dia eu sempre espalho para a galera eu nunca tinha feito isso depois que eu vi a sua dica de compressão eu achei interessantíssimo eu nunca tinha pensado nisso funciona? porra, pra caramba pra caralho funciona pra caralho ela funciona muito mais pro adutor não é muito com pessoas não mas ela funciona pra caralho funciona muito ajuda absurdo mas legal, eu vou testar um dia a gente conversa deixa eu testar em alguns quando eu tiver uns 20, 30 eu falo pra você a gente bate um papo então aqui no Zoom nós temos a pergunta do João Augusto que ele fala ele pergunta você utiliza teste de coluna pra fazer diagnóstico diferencial nesses casos acredito que nos casos de dor do quadril e ele deve estar se se referindo ao caso do do teste do FAD positivo você disse que não quando ele dá positivo você não pode bater o martelo que aquilo ali é um impacto que você mora a ser tabular então ele pergunta se usa teste diferencial de coluna pra fazer o diagnóstico nesses casos perfeito como é que ele chama? esqueci o nome dele João Augusto João Augusto show com certeza até depois o Mackenzie né Arivan acho que a gente já fazia qualquer dor do quadril a gente já tende a descartar a coluna antes né porque muita dor irradiada na coluna parece quadril e depois o Mackenzie acho que você fica mais como é que eu posso dizer mais treinado mais como é que eu posso dizer mais sistematizado nessa avaliação então antes você trata qualquer dor no quadril joelho tornozeiro também mas no quadril acho que é mais importante descarte a coluna faça testes eu fazia vários outros antes hoje eu tenho uma linha muito mais aí do MDT do diagnóstico Mackenzie aí eu acho que a Arivan deve concordar comigo que a gente está fazendo a formação juntos com certeza João Augusto antes de qualquer dor que você vai tratar no quadril descarte a coluna se você descartar que a coluna você pode chamar de quadril antes disso parta do princípio da coluna que se não for se você não partir do princípio você pode comer muitas bolas então acho que ficou respondido né Matheus perguntou Matheus Barreto paciente com complexo pós-terolateral forte porém com impacto fortalecer o que então aí aquelas coisas que a gente pira o complexo pós-terolateral que foi denominado pelo meu irmão Tiago Fukuda porque denominado porque ninguém chamava de complexo pós-terolateral e ninguém chama só a gente o Brasil a literatura chama de musculatura pós-terolateral mas o Fukuda tentou o complexo pós-terolateral a Jóssia não aceitou mas moral da história o Fukuda fala isso ele tem muita razão no complexo pós-terolateral só que todo mundo extrapola o complexo pós-terolateral para o quadril o complexo pós-terolateral é um termo do joelho não tem aquela história musculatura pós-terolateral do quadril nas doenças do joelho na condromalassa na dor anterior na síndrome da dor fêmur patelar na hora que a gente fala eu vou levar o conceito do complexo pós-terolateral para o quadril a gente não tem evidência nesse sentido as evidências são baixas nesse sentido se a gente pensar complexo pós-terolateral do quadril abdutores, tensores e rotadores laterais tem muita lógica colocar isso no paciente quadril com certeza são os estabilizadores do quadril se a gente vê um paciente com complexo pós-terolateral forte e dor no quadril cara, esse cara ele é raro esse cara é raro esse cara é raro é igual você falar dor no anterior joelho e quadril forte existe mas esse cara é raro se a gente pensar no complexo pós-terolateral colocar abdutor de cara eu concordo muito colocar rotador lateral de cara eu discordo muito porque na hora que você vai fazer rotador lateral de cara esses pacientes muitas vezes já tem sobrecarga dos rotadores laterais já tem espasmo ou seja às vezes colocar um exercício muito precoce vai aumentar esse espasmo e na hora que você coloca rotador lateral indiscriminadamente você está jogando a cabeça do femur para frente a rotação lateral joga a cabeça do femur para frente então o rotador lateral que todo mundo faz por aí cachorrinho, o ostre e tal ele entra mal em muitos pacientes com dor na virilha ele entra mal essa é a minha visão clínica é só a minha opinião então assim respondendo mais diretamente a sua pergunta paciente com complexo posto lateral forte com dor no quadril é raro e esse cara na hora que ele existe ele é um cara que talvez lógico a gente vai precisar avaliar outras possibilidades isso sempre mas partindo do princípio que a gente já avaliou já tentou tratar já tratou que também esse é o cara que talvez tenha que operar ele tem limitação de movimento ele tem dor a gente fortaleceu equilibrou tudo baseado na sua avaliação no caso você falou do complexo posto lateral que tá muito fraco igual o antrimedial tá muito fraco começa com o antrimedial pra você ver a merda que vai dar eu tô falando de quadril eu não tô falando de patrofimoral né esse cara talvez seja aquele cara que você fala caraca eu acho que eu não te ajudo mais eu acho que a fisioterapia não te ajuda mais tá mas é são casos raros né eu costumo dizer que são os outliners né igual paciente com dor no joelho quadrice forte esse cara é raro esse cara geralmente tá treinando demais né ou tem alguma outra coisa aí pra gente pensar respondi ou só enrolei e aí Matheus respondido isso enquanto isso deixa eu ler aqui outra pergunta do João Augusto ele perguntou assim existem evidências que esses pacientes tem sensibilização central aumentada e sim como isso interfere no tratamento boa pergunta sensibilização central aumentada eu não conheço nenhum estudo talvez tenha tem alguns fatores psicossociais bem aflorados neles bem documentados né ansiedade catastrofização evitação isso já teve na literatura sensibilização central eu não sei te dizer eu confesso que por mais que eu olhe pra esse lado eu penso nesse lado eu avalio esse lado eu acho que quando a gente pega alguns pacientes com predomínios aí desses fatores a gente muitas vezes não tem que falar que ele tem impacto abordar diferente e muitas vezes eu não me sinto capaz e competente pra abordar esses pacientes né eu eu costumo dizer que na hora que entra muito nesse lado aí foge um pouquinho da minha alçada na minha visão de fisioterapeuta por mais que eu acho que é muito importante a gente tem que abordar mas quando o paciente predomina muito nesses lados aí eu acho que eu sou limitado nesse sentido mas com certeza aí pacientes que tem dor há muito tempo vão entrar pra esse lado eu eu abordo a dor do cara eu vou atrás da estrutura se eu coloco uma faixinha nele um calço anterior a dor dele melhor eu começo a quebrar o ciclo e depois eu vou ver se essas se essas variáveis continuam lembre-se que tudo isso até então é associação né ninguém tá falando aí de de fator de risco de casualidade então galera alguém tem mais alguma dúvida algo pra perguntar acrescentar aqui pro Flávio e mais então Flávio agradeço em nome da LAFES sua participação né por ter aceitado o nosso convite a gente a gente fica assim muito feliz né de grandes nomes estarem aceitando os convites das ligas e virem agregar né agregar valor agregar conhecimento pra gente que tá chegando aí agora no mercado no novo mercado né o novo grupo inserido na fisioterapia e é isso eu só tenho agradecer né que tem aceitado o nosso convite e a aula foi assim sensacional muito obrigada maravilha Maria obrigado pelas suas palavras obrigado pela oportunidade obrigado a todo mundo que tá nos vendo que bom que vocês gostaram da aula espero ter agregado vocês são novinhos todos estudantes eu chamo vocês de criança não fiquem tristes comigo mas é bom ver vocês nessa fase da vida nessa fase aí que nem fisioterapeutas vocês são interessados estudando isso é importante eu sou formado há 17 anos quando me formei o mundo era outro a gente não tinha internet assim fácil até tinha né mas não tinha acesso a artigo fácil etc era outro mundo hoje é tudo mais fácil então é bom ver vocês estudando vocês buscando conhecimento saindo um pouquinho das redes sociais dos videogames e tal que a geração de vocês gosta bastante né o que é legal mas não manda na vida espero ter agregado se vocês precisarem de mim vocês me chamam e continuem nessa pegada aí que vocês vão voar obrigado pela oportunidade espero ter acrescentado um beijo no coração de vocês aí se cuidem fiquem em casa outro para de bagunça valeu galera valeu boa noite gente tchau 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 boa noite pessoal tchau tchau